O Centro Estadual de Referência da Mulher encerra o ano com 10 mil atendimentos realizados. Secretaria de Políticas para as Mulheres apresentou o relatório final de enfrentamento à violência contra as mulheres. Rio Grande do Sul terá 8 bilhões de reais para investir em geração e distribuição de energia. SulGás realiza simulação de vazamento de gás na Ilha Grande dos Marinheiros. Boa tarde. Um relatório apresentado nesta segunda-feira faz uma radiografia das ações do Estado no enfrentamento da violência contra as mulheres. Entender aonde ela começa ainda é um entrave para as vítimas procurarem atendimento. O relatório foi apresentado a gestores municipais que puderam saber como estão sendo aplicados recursos destinados às políticas para as mulheres no Estado. Ações para dar visibilidade à realidade das gaúchas. Nós extrapolamos a questão governamental. Nós fizemos parcerias com os mais diversos setores da sociedade, com outros poderes. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul discute a questão da política pública para a mulher e a participação das mulheres na sociedade como algo real, material. A violência contra as mulheres é um problema persistente. Para combatê-la, existem lugares como esse. Pode falar. Dificuldade de falar. O Centro Estadual de Referência da Mulher é ligado à Secretaria de Políticas para as Mulheres. Estas profissionais prestam apoio psicológico e jurídico a vítimas de agressões. O que é mais preponderante sempre na chegada é a situação da violência física, porque é a violência que se concretiza, se materializa de alguma forma no corpo. Isso não quer dizer que antes não existiram outros tipos de violência. Elas acreditam que um tapa, um empurrão, naquela hora dos ciúmes, quando o namorado fica com ciúmes, vai lá, dá um empurrão nela, segura com mais força, elas acreditam que aquilo é uma prova de amor e não que elas estão sofrendo uma violência. A partir desse início é que as situações podem começar a ficarem mais graves. Até o fim do mês, o centro fechará o ano com 10 mil atendimentos realizados, mas para a coordenadora do local ainda há muito a fazer. A gente tem somente um centro estadual de referência da mulher, a gente tem poucos centros de referência nos municípios, e isso faz com que a maioria das mulheres que estão em situação de violência, mesmo que elas consigam buscar uma delegacia para iniciar sua trajetória de rompimento da situação de violência, ela não tem um outro lugar para buscar ajuda. Este é o papel do centro de referência, fazer com que ela consiga chegar no rompimento da situação de violência, onde ela esteja numa situação de autonomia e tranquila consigo mesma. O centro estadual de referência da mulher fica no centro de Porto Alegre. O telefone para todo o estado, com chamada gratuita, é o 0800-541-0803. A economia gaúcha deve crescer 0,2% neste ano. A projeção foi apresentada hoje na Fierix. Até outubro, a agropecuária e os serviços tiveram desempenho positivo, mas a indústria sofreu queda na produção de 4,5% até outubro. Em 14 setores industriais, só o tabaco registrou uma elevação de 3%. Na metalurgia, a queda do desempenho chegou a 14,3%. De acordo com a Federação das Indústrias, os motivos são a concorrência com mercadorias importadas e a desaceleração da demanda externa. Os investimentos em geração de distribuição de energia no Rio Grande do Sul devem criar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos. Conforme o relatório divulgado pelo Palácio Peratini, a previsão de aportes no setor chega a R$ 8 bilhões. Os investimentos na usina de carvão em Candiota e na canalização do gás natural em Rio Grande devem aumentar em 23% a geração de energia no estado. Além disso, vão ser construídos quase 2 mil quilômetros de linhas de transmissão e 8 novas subestações que devem interligar os parques eólicos. Nós vamos ter mais de 3 bilhões de reais de investimento em subestações e linhas de transmissão de energia elétrica, o que praticamente duplica a capacidade de transmissão de energia aqui no estado. Isso faz com que os investimentos futuros em geração de energia, por exemplo, em energia eólica, eles encontrem um ambiente mais acolhedor, mais competitivo aqui no Rio Grande do Sul, porque com mais capacidade de transmissão fica menos custoso para os investidores e mais rápido para os investidores em parques de energia eólica, por exemplo, fazerem os seus empreendimentos aqui no Rio Grande do Sul. Juntos, os investimentos somam 8 bilhões de reais e devem gerar 15 mil empregos diretos e indiretos no estado. Tanto as novas linhas de transmissão quanto as usinas de geração de energia elétrica devem começar a operar em 2019. O Rio Grande do Sul está tendo um processo de crescimento industrial muito superior a outras regiões e esse crescimento industrial tem que continuar. E ele poderia ser brecado daqui a 4, 5 anos se nós não estivéssemos já preocupados em produção de energias, energias alternativas, inclusive, para dar sustentabilidade a esse desenvolvimento. Então, é como a gente joga no mercado o futuro do desenvolvimento do estado e com isso responde uma das questões fundamentais para que esse desenvolvimento seja equilibrado, que é a produção energética. O governador Tarso Genro também afirmou que entregará ao Executivo Estadual com aproximadamente 1,5 bilhão de reais captados para investimentos. Dos 5 bilhões contratados, 3,5 bilhões foram utilizados pela atual gestão. Nos últimos 4 anos, a arrecadação do estado aumentou 9 bilhões de reais, de acordo com o Tarso. Admitindo a situação financeira difícil, o governador defendeu a participação popular para definir as prioridades no que se refere ao aporte de recursos. O desemprego na região sul é o menor do país, com 4,2% da população economicamente ativa, sem trabalho. A informação é do IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios, a região nordeste apresenta a maior taxa de desocupação, com 8,6%, embora em queda, na comparação com o terceiro trimestre de 2013. Na média, o Brasil não se encontra em situação de pleno emprego. Por quase 7% da mão de obra, não ocupa vagas. Uma simulação de combate a vazamento de gás uniu profissionais da companhia responsável pelo abastecimento do produto e o corpo de bombeiros. Foi na região metropolitana da capital. O objetivo da simulação foi testar o plano de ação de emergência da companhia de gás. A simulação começou com uma ligação para o 0800 da Sulgás e para o corpo de bombeiros. Na situação, a suspeita de vazamento num gasoduto localizado junto à ponte de travessia do Estuário Guaíba, na Ilha dos Maninheiros. O corpo de bombeiros foi o primeiro a chegar no local. Nós iniciamos o combate, resfriamento da canalização, para evitar que ocorra alguma explosão. Isolamos o local para proteger a comunidade, residências e pessoas próximas. E aguardamos que a empresa tome providências para conter o vazamento. Numa situação real, a cortina de água serviria para umedecer as tubulações e evitar que faíscas causadas pelo trânsito na ponte iniciassem o fogo. O local é isolado pela equipe da Sulgás, que com o auxílio de um explosímetro descarta qualquer chance de explosão. Enquanto as equipes trabalham, duas válvulas localizadas em lugares remotos e que abastecem o gasoduto são fechadas, evitando assim um novo vazamento. Se fosse real, a pista só seria liberada novamente depois de finalizada a manutenção das tubulações. E numa situação doméstica, como a pessoa deve proceder com o vazamento de gás? Numa situação doméstica, se for possível, assim que constatar um vazamento de gás, fechar a válvula. Só essa atitude já é suficiente de evitar um incêndio com a residência. Bom, e quem sentir cheiro de gás na rua e quiser avisar os profissionais responsáveis, pode ligar para o telefone de emergência da Sulgás. É o 0800-541-9700. O Prêmio Pesquisador Gaúcho 2015, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, foi lançado na Assembleia Legislativa. O objetivo é reconhecer trabalhos nas mais diversas áreas do conhecimento. Em foco, o estímulo à inovação nas cadeias produtivas e a busca por soluções tecnológicas ambientalmente sustentáveis. As modalidades vão das ciências humanas e sociais às biológicas, buscando valorizar profissionais experientes e jovens. A biblioteca Livros sobre Trilhos da Trens Urb comemora a marca de 50 mil empréstimos em seis anos de atividades. Até o dia do aniversário, uma programação especial com contação de histórias incentiva a leitura entre estudantes da rede pública. No vai e vem de quem anda de trem, momentos para se desligar da rotina e viver um mundo à parte. Pois usuários leitores da Trens Urb tem sua própria biblioteca há seis anos na Estação Mercado em Porto Alegre. Uma parceria da empresa com o Instituto Brasil Leitor, que tem um acervo de mais de 6 mil livros. A maior parte doados pelos mais de 3.500 usuários cadastrados. Livro na prateleira, uma vez lido, muitas vezes ele fica lá tomando pó. Então pode trazer aqui para a biblioteca, a gente aceita livros, a gente faz campanhas de doação. E isso vai significar o quê? Mais possibilidades para outras pessoas. Pois hoje, os alunos do segundo ano da escola Danilo Antônio Zaffari da Vila Farrapos, na capital, fizeram uma viagem especial de trem para ganhar um presente no aniversário da biblioteca. Uma animada sessão de contação de histórias com voluntárias da ONG Cataventos. Direto das páginas dos livros, os animais saltaram, fizeram barulhos e deram recados aos pequenos de 7 e 8 anos. O que eu acho um amigo? O Alfredo Diciar, lá do outro lado da montanha, mais bom como eu chego até lá. O que a Joaninha queria? Queria brigar. Por que ela queria brigar? Eu sei. Ela era meio rabugenta? E o que ela aprendeu? Que não se deve brigar com os outros. É uma mágica, a gente consegue tirar aquilo do íntimo deles, é uma alegria que não tem preço, né? Aquele rostinho, tu vê que eles respondem, eles participam, né? Pois as histórias contadas já instigaram mais leitura para a gurizada. Se eu souber ler bem direito quando eu conhecer, até que sim. Vai poder ser até uma contadora de histórias. Talvez. A biblioteca funciona no terminal da Estação Mercado, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã, às 8 da noite. O cadastro para retirada é gratuito, apresentando RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7 e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho